Já tem a partida, Renata Moradinho, vai trabalhando, vai trabalhando junto com Letícia Scalpe, vai trabalhando, Renatinho, vai trabalhando de tambal no São Paulo, essa esponte, ela vem classificada em parte do lugar, virou bonito, virou legal, toca agora, Renatinho, vira o terceiro, cadê os atalhos do Barretrão, quem gostou pode, Renatinho, Renata Moradinho, é pro final, prova!